Lucas 12 Posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos. Acautelaivos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem cinco pardais por dois asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais. Bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o filho do homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Quando vos levarem às sinagogas, e perante os governadores e às autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar. Porque o Espírito Santo vos ensinará, naquela mesma hora, as coisas que deveis dizer. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança? Mas Jesus lhe respondeu, Homem, quem me constituiu juízo ou partidor entre vós? Então lhes recomendou, Tem de cuidar e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo, O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrasoava consigo mesmo, dizendo, Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, Farei isto, Destruirei os meus celeiros, Reconstruí-los em maiores, E aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi a minha alma, Tens em depósito muitos bens para muitos anos, É descansa, come, Bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse, Louco, esta noite te pedirão a tua alma, E o que tens preparado, Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, E não é rico para com Deus. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo, Por isso eu vos advirto, Não andeis ansiosos pela vossa vida, Quanto ao que havéis de comer, Nem pelo vosso corpo, Quanto ao que havéis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, E o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, Os quais não semeiam, nem seifam, Não tem dispensa, nem celeiros. Todavia Deus o sustenta. Quanto mais valeis do que as aves, Qual de vós, por ansioso que esteja, Pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, Nada podeis fazer quanto as coisas mínimas, Por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, Eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo, Que nem Salomão em toda sua glória Se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo, E amanhã é lançada no forno, Quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar O que havéis de comer ou beber, E não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo o mundo É que procuram estas coisas, Mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, E estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, Porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, Tesouro inextinguível nos céus, Onde não chega o ladrão nem atrás se consome. Porque onde está o vosso tesouro, Aí estará também o vosso coração. Singido esteja o vosso corpo, E acesas as vossas candeias. Sede vós, semelhantes a homens Que esperam pelo seu Senhor Ao voltar ele das festas de casamento, Para que quando vierem bater a porta, Logo lhe a abram. Bem-aventurados aqueles servos A quem o Senhor, quando vier, Os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo Que lhe há de singir-se, Dar-lhes lugar à mesa, E aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, Quer na terceira, Bem-aventurados serão eles, Se assim os achar. Sabei, porém, isto. Se o pai de família soubesse A que hora havia de vir o ladrão, Vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, Porque a hora em que não cuidais, O filho do homem virá. Então Pedro perguntou, Senhor, Proferes esta parábola para nós, Ou também para todos? Disse o Senhor, Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, A quem o Senhor confiará os seus conservos Para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo A quem seu Senhor, quando vier, Achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo Que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo, Meu Senhor, tarde em vir, E passar a espancar os criados e as criadas, A comer, a beber e a embriagar-se, Virá o Senhor daquele servo Em dia em que não o espera E em hora que não sabe, E castigá-lo-á, Lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, Que conheceu a vontade de seu Senhor E não se aprontou Nem fez segundo a sua vontade, Será punido com muitos açoites. Aquele, porém, Que não soube a vontade do seu Senhor E fez coisas dignas de reprovação, Levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, Muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, Muito mais lhe pedirão. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, E bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo Com o qual hei de ser batizado. E quanto me angustio Até que o mesmo se realize. Supondes que vim para dar paz à terra? Não. Eu vou-lo afirmo. Antes, divisão. Porque daqui em diante Estarão cinco divididos de uma casa. Três contra dois E dois contra três. Estarão divididos Pai contra filho Filho contra pai Mãe contra filha Filha contra mãe Sogra contra nora E nora contra sogra. Disse também às multidões Quando vê desaparecer uma nuvem no poente, Logo dizeis que vem chuva E assim acontece. E quando vê de soprar o vento sul, Dizeis que haverá calor E assim acontece. Hipócritas! Sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu E, entretanto, não sabeis discernir esta época? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando fores com o teu adversário ao magistrado, Esforça-te para te livrares desse adversário no caminho. Para que não suceda que ele te arraste ao juiz, O juiz te entregue ao Meirinho E o Meirinho te recolhe à prisão. Digo-te que não sairás dali Enquanto não pagares o último centavo.